Para tratarmos de monitoramento e análise de redes é importante darmos alguns passos atrás e entendermos também o que são redes, o que podem ser redes e aonde elas estão presentes no nosso dia a dia. Podemos falar de redes energéticas, redes alimentares, de personagens de filme, de preferências culturais, enfim. São milhões as opções e os tipos de redes existentes no nosso dia a dia. Quando trabalhamos com redes sociais, é importante nos atentarmos que redes sociais compreendem um universo muito maior do que simplesmente as mídias sociais. Assim as dividimos, além de redes sociais e mídias sociais, em sites de redes sociais e redes sociais online. Quando analisamos a ideia de redes como conexões, ela nos remete a uma história que vem desde o século XVIII na Suíça com as pontes de Konigsberg. Temos também o caso muito conhecido e muito estudado na área que trata do Small World Problem que estudou o número de conexões necessárias para que uma carta chegasse nos Estados Unidos a qualquer pessoa dentro daquele país. Naquele momento, em 1967, o número de conexões necessárias para que a carta chegasse a qualquer pessoa dentro do território americano foram seis. Com o passar do tempo, com o advento das redes sociais online, esse número em 2016 chega a 3,57 no mundo e só nos Estados Unidos a 3,46. Outro estudo muito interessante para entendermos a importância das redes, dos seus nós, das suas conexões, vem de Marty Granoveter, que estuda a importância dos laços fracos dentro de uma comunidade ou dentro das redes que ele estudava e a importância que essas redes têm, por exemplo, no momento de encontrar um emprego ou fazer uma conexão relacionada ao seu trabalho. A importância que essas redes menores e consideradas como laços fracos têm dentro da nossa rede social. Outra importância muito significativa dentro disso é estabelecermos a teoria com a qual analisaremos as nossas redes. Uma delas é a teoria ator-rede, que ganha grande repercussão com Bruno Latour e estuda e defende, na verdade, que o social não é algo utilizado para explicar fenômenos, mas sim o que deve ser explicado. A associação entre atores, humanos e não humanos, na construção do que vemos como grupos, objetos, teorias, tecnologias, entre outros. Ou seja, o social como um princípio de conexões. Aqui é importante entendermos a importância dos nós e arestas dentro desse nosso estudo. Os nós podem ser, como define Bruno Latour, humanos ou não humanos e vão ser, de acordo com a rede social online que estudarmos, podem ser perfis, podem ser hashtags, podem ser páginas, podem ser curtidas e por aí vai. As arestas seriam as conexões que esses nós vão realizar e formar a rede que devemos analisar. Essas conexões podem ser das mais variadas interações, passando por retweets, por likes, por comentários, por curtidas e por aí vai. Estudando esses nós e arestas surgem as métricas que iremos utilizar para realizar a nossa interpretação dessa rede social. Existem as métricas de grau, grau de entrada, grau de saída, page rank, muito conhecido pelo Google, pelo desenvolvimento e pela utilização que o Google fez dessa métrica. Graus de intermediação e por aí vai. Os tipos de rede também podem ser dos mais variados, como egocentradas, sociocentradas ou até mesmo sistemas abertos, que são alguns dos mais interessantes quando analisamos debates políticos, questões sociais, como por exemplo uma hashtag e a sua utilização nas redes sociais online. Dentro disso é interessante analisarmos algumas redes sociais online que têm uma importância, uma atuação muito forte no nosso debate político e no nosso dia a dia. A primeira e talvez a mais principal dentre os estudos realizados em redes sociais online é o Twitter. O Twitter é uma das redes mais favoráveis à análise de rede, pois permite análise de perfis, retweets, mentions, replies, hashtags ou co-ocorrências. Vamos mostrar no fim dessa aula quais são as ferramentas mais indicadas, não necessariamente pagas, mas também uma série de ferramentas oferecidas pelo meio acadêmico que nos possibilitam a coleta em uma escala menor, mas que nos permitem a coleta e a interpretação dessas informações que o Twitter pode nos fornecer. No Instagram, por se tratar de uma ferramenta pertencente ao Facebook, já tem uma API muito mais fechada, uma análise muito mais reduzida frente à disponibilidade de dados que o Facebook nos oferece. Mas ainda assim é possível realizar, a partir de menções, a partir de hashtags, uma análise que possa nos ajudar a compreender, por exemplo, o posicionamento da opinião pública à frente a um determinado tema. O Facebook, assim como o Instagram, tem os seus limites a partir da sua API que vem sendo reduzido cada vez mais em decorrência dos escândalos, das acusações que muitos de nós já tivemos contato envolvendo a Cambridge Analytica, envolvendo eleições nos Estados Unidos e até mesmo a campanha do Brexit na Inglaterra. Em decorrência dessas informações, outrora muito difundidas pelas APIs do Facebook e por outras ferramentas de coleta, essa coleta hoje se encontra muito reduzida, mas ainda assim é possível para fins acadêmicos realizar análises e interpretações baseadas nas informações coletadas via API por essa ferramenta. sites, por sua vez, tem a sua coleta e sua análise muito centrada na ideia de hiperlinks, em como os sites hiperlinkam-se e quais as informações que podemos retirar a partir de um processo de coleta que chamamos de bola de neve, que quando definimos alguns sites e a partir desses sites pré-definidos conseguimos coletar quem são os outros sites referenciados por ele e quais são as suas conexões, como elas funcionam e como eles se ranqueiam. Talvez o ponto principal e o mais interessante na hora de tentar na prática essas coletas e o trabalho com essas informações seja direcionar vocês para as ferramentas mais interessantes com baixo custo ou até mesmo gratuitas que a internet e o meio acadêmico nos fornecem. Selecionei aqui sete ferramentas que podem ser muito importantes na hora de selecionar e trabalhar esses dados, bem como visualizar quais são os principais temas sendo debatidos em determinado momento de acordo com a sua necessidade. O primeiro deles que eu selecionei é o Google Trends, que trabalha com o volume de pesquisas dentro do Google e nos dá quais são os principais temas buscados em determinado território em determinado período de tempo. A partir dessa coleta é possível entender como determinado assunto está repercutindo na opinião pública porque as pessoas, a partir de uma informação, buscam no Google novas informações quanto a isso. Uma análise do Google Trends que é muito interessante é observar como o Google nos Estados Unidos durante o surto de H1N1 descobre focos da doença com uma semana de vantagem frente ao Departamento de Saúde americano a partir das informações que ele pré-determinou que seriam os sintomas dessa doença. Então ele consegue georreferenciar a partir das buscas quais eram as cidades, quais eram as regiões que tinham focos dessa doença com uma antecedência muito maior em comparação ao Departamento americano. Outra ferramenta muito importante para a coleta de dados no Facebook, no Twitter e no Instagram é o Netlitic, uma plataforma acadêmica que permite um determinado volume de coleta de forma gratuita, mas também oferece valores muito vantajosos para acadêmicos e estudantes da área coletarem informações e depois, posteriormente, trabalharem ela no Excel, no Gephi e entender e buscar insights a partir das informações coletadas por essa ferramenta que também disponibiliza a visualização na própria plataforma. Outro ponto muito interessante, outra ferramenta muito interessante é o Buzzsum que tem dentro do seu serviço algumas funções gratuitas por determinado período de tempo e nos permite entender e observar quais são as notícias mais compartilhadas por território e por período de tempo dentro de um espaço específico, dentro de um país ou a partir de um tema pré-determinado estabelecido pelo usuário. Nos ajuda, assim, também a compreender para onde caminha a opinião pública e, em um segundo passo, encontrar sites e outros perfis que estejam compartilhando fake news com um alcance viral muito grande. Outra ferramenta interessante que eu selecionei aqui é o TransMap também com um pacote, trial, que pode ser usado de forma gratuita que nos permite entender hashtags e como elas estão sendo utilizadas em determinadas regiões do país e, por que não, do mundo. A partir dela, é impossível entender quais regiões se engajam em determinado tema e quais regiões se engajam em outros temas a partir do que foi pré-definido pelo usuário. Outra ferramenta também de origem acadêmica é o NetVis que nos permite coletar informações do Facebook sempre de forma anônima uma das características e uma das resoluções do próprio Facebook mas nos permite coletar informações, sejam elas quais páginas curtem quais páginas ou quais são os usuários que interagem em determinada página. A partir desse tipo de coleta é possível compreender qual a região e qual a rede de páginas e de atores que estão envolvidos em determinada causa ou que estão envolvidos com determinada pauta no Facebook. Outra ferramenta muito interessante é essa para coleta de hiperlinks como eu já ressaltei no formato bola de neve é o Issue Crawler que permite que o usuário pré-determine quais são os sites que ele quer coletar esses hiperlinks e ele permite que você forme a rede a partir desses determinados sites para entender como, por exemplo, um grupo de sites atua na disseminação de uma notícia ou como um grupo de sites se predispõe a viralizar uma pauta específica entre eles. Por último, um dos pontos que eu acho mais interessante nesse momento é o YouTube Data Tools que permite que você possa capturar quais os vídeos mais engajados dentro do YouTube a partir de determinado tema, a partir de uma determinada data e também, se você preferir, a partir de uma determinada língua. Isso nos permite compreender para além do nosso agrupamento, além dos nossos perfis quais são os vídeos e quais são as pautas que realmente vêm sendo compartilhadas por outros usuários para além do nosso cluster que muitas vezes acabamos não sendo atingidos por esse tipo de conteúdo e é sempre importante entender quais são os temas e quais são os conteúdos compartilhados por outros agrupamentos, no nosso caso político que acabamos não capturando no nosso dia a dia. Obrigado. Obrigado.